Oração Padre José Miguel Somente reza esta oração com coração profundo, com amor profundo para Deus e arrependimento dos seus pecados. Ó meu Jesus, vós sois a luz da terra, sois a chama que toca todas as almas, vossa misericórdia e amor não conhecem limites. Não somos dignos do sacrifício que fizeste por vossa morte na cruz. Deus, sabemos que o vosso amor por nós é maior que nosso amor para convosco. Concedem-nos, Senhor, o dom da humildade, para que sejamos mercedores do vosso novo reino. Enchei-nos com o Espírito Santo, para que possamos marchar adiante e levar o vosso exército para proclamar a verdade da vossa santa palavra e preparar nossos irmãos e irmãs para a glória da vossa segunda vinda na terra. Nós vos honramos, nós vos louvamos, nós oferecemos nossas vidas, nossas tristezas, nossos sofrimentos como um presente para vós, para salvar-lhes as almas. Nós vos amamos, Jesus. Tende misericórdia de todos os vossos filhos, onde quer que estejam. Amém.